Rapaz, todas as vezes. Olha esse link aí para o meu amigo doutor Carlos Francisco, o Gustavinho. Fribal. Olha, eu fico muito feliz desde quando eu estou aqui nesta televisão. Há 22 anos que a Fribal está conosco, não é não? A Fribal, Casa Vidal, Espuma Flex. Eu não sei, alguma coisa tem de legal entre o Zé Cirilo e eles e a Difusora, não é não? Esse tripé, não é não? Os que estão há 20 anos, Zé Cirilo e Difusora, deve ter alguma coisa legal. Marcas consolidadas e nada acontece por acaso, como eu disse. Nada acontece por acaso, sabe o que acontece por acaso? Só um bar da lagoa que tem lá, por acaso. Aqui tem novidade todos os dias, eu admiro o trabalho, viu Gustavinho? Do teu pai, da tua irmã, dessa família linda. Você vai na Fribal em qualquer lugar. Lá em Ribamá tem uma, em Panacuatira, na Coama, na Ponta da Aria. Quando tem uma Fribal, parece que chegou a vida. A vida, não é não? Fribal merece nossos aplausos, não é não? O talento dessa família maravilhosa, linda e que na verdade faz coisas bonitas. E outra coisa, os preços, tudo preço de mercado. Parabéns a Fribal. Parabéns mesmo para a Fribal, de coração e de alma. Esse é um link que eu quero mandar para ele, tá bom? Vamos lá. Vamos chamar aqui quem? Vamos chamar quem aqui? Ah, rapaz, peraí. Cabelo de leno é leiloado por milhares de dólares. Ah, porque o cabelo, o cara morre, mas o cabelo não envelhece, não é isso aí? Um colecionador britânico comprou uma mecha de cabelo de Joleno, o homem que cantou Imagine. Depois você volta com Imagine, viu? Em um leilão por 35 mil dólares, um pedaço de cabelo. Rapaz, será que quanto custo de Vegas, o meu, vamos... Nós temos muitos outros televisões, né, Vegas? Chegamos lá, joga aí. Os Beatles conquistaram o mundo nos anos 60, não só com a música. Os quatro cabeludos de Liverpool influenciaram também o comportamento e a moda de toda uma geração. Mas ninguém imaginaria que 50 anos depois, o cabelo de um dos integrantes da banda seria leiloado. E por milhares de dólares. A Heritage Auctions, com sede em Dallas, leiloou no sábado uma mecha de 4 polegadas de Joleno. O colecionador britânico Paul Fraser pagou 35 mil dólares pelos fios, que foram cortados em 1966, durante a preparação para um filme estrelado pelo Beatle. Eu vou te contar, né, cara? Mas não é só o cabelo que não envelhece, não, sabia? Amanhã eu vou dizer também o que não envelhece.